Música Pensa meu pai Deixa eu te pensar meu filho, tudo bom? Tudo bem pai Bom demais, onde é que você vai com essa mochila? Ah papai, eu cansei dessa vida papai Eu quero é sair, eu quero me divertir, eu quero conhecer mulheres Eu quero fazer amor papai, eu quero beber Fazer o que? Fazer amor papai Conhecer novas mulheres? Exatamente Beber E não adianta mais o senhor me aconselhar pra ficar em casa Que eu não vou ficar um minuto mais nessa casa Eu vou embora papai, eu quero coisa nova, eu vou embora Você tá brincando com a minha cara? Eu não Eu vou é junto rapaz Deus gostou Estou notando que você está cansado Meu pobre e velho adorado é seu filho Eu vou ficar um minuto mais o senhor me aconselhar pra ficar em casa Eu vou ficar um minuto mais o senhor me aconselhar pra ficar em casa